Música São muitas as histórias que ouvi Falando sobre a vida de Jesus Milagres incontáveis que não vi Dores que ninguém jamais pode sentir Tantos sacrifícios Ele fez Renunciou sua vida por amor Nasceu como um homem, sendo o próprio Deus E foi rejeitado pelos seus Mas de tudo isso que passou Não há gesto de maior valor Do que o sacrifício que nos trouxe à luz O sacrifício lá na cruz O sacrifício feito por Cristo Não se resume àquele lá na cruz Deixar o seu trono E viver o sonho de ter-nos novamente em sua luz Foi um ato de amor Mas o que na verdade nos salvou Foi de todos O maior O sacrifício lá na cruz Ainda penso em tudo o que ouvi Ainda penso em tudo o que ouvi Assumindo toda a culpa em meu lugar O que farei O que farei para que tudo o que Ele fez Não seja em vão Mas transforme o coração Mas transforme o coração O sacrifício feito lá na cruz Pra mim agora tenho Que retribuir O sacrifício feito por Cristo Não se resume àquele lá na cruz Deixar o seu trono E viver o sonho De ter-nos novamente em sua luz Foi um ato de amor Mas o que na verdade nos salvou Foi de todos O maior O sacrifício lá na cruz O sacrifício que nos trouxe salvação Eu vou aceitar Não vou negar O sacrifício O sacrifício feito por Cristo Não se resume àquele lá na cruz Deixar o seu trono E viver o sonho E viver o sonho De ter-nos novamente em sua luz Foi um ato de amor Mais do que Mais do que Na verdade nos salvou Na verdade nos salvou Foi de todos O maior O sacrifício lá na cruz Foi de todos Foi de todos Foi de todos O maior O sacrifício lá na cruz Com a O sacrifício lá na cruz Foi de todas O sacrifício lá na cruz Mas des cart habt O sacrifício lá na cruz Obrigado.